Será que já é tarde Ou ainda tem tempo pra me escutar Eu ouvi falar Senti saudade mesmo tentando negar Na calada da noite ela manda mensagem Toda queira não me tromba Tá vivendo com o traque na flor da idade Que tá vivendo e só quer gastar Hoje a noite eu vou patrocinar Sua bebida cara pra lindar Joga pros coióticos te abrisar Pura malícia Jogando a bunda me hipnotiza Vida, promete que hoje vai ser minha Confurada de áudio das balas E ela cheia de maldade Pura malícia Jogando a bunda me hipnotiza Vida, promete que hoje vai ser minha Confurada de áudio das balas E ela cheia de maldade Quica no cabuna no mandrake Será que já é tarde Ou ainda tem tempo pra me escutar Eu ouvi falar Senti saudade mesmo tentando negar Na calada da noite ela manda mensagem Toda queira não me tromba Tá vivendo com o traque na flor da idade Que tá vivendo e só quer gastar Hoje a noite eu vou patrocinar Sua bebida cara pra lindar Joga pros coióticos te abrisar Pura malícia Jogando a bunda me hipnotiza Vida, promete que hoje vai ser minha Confurada de áudio das balas E ela cheia de maldade Quica no cabuna no mandrake Pura malícia Jogando a bunda me hipnotiza Vida, promete que hoje vai ser minha Confurada de áudio das balas E ela cheia de maldade Quica no cabuna no mandrake É um pouquinho E tô perto Diretamente Estões mafas 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 Estões mafas